Pessoal, hoje nós estamos fazendo aqui um churrasquinho de... Ui meu Deus, bicho quente danado. Aqui tem coraçãozinho de frango, asinha, a coxinha, pé de frango, linguiça. Tem um vinho ali também que eu já bebeu, bicho quente danado. Opa, você pode tomar vinho. O bicho está queimando meu pé do vidro aí. O que que está aqui? Esse negócio aí. Eu vou tomar aquele vinho ali que já está com dois meses que eu quero ter bebido e não bebi. Olha lá o vinhozinho. Como é o nome dele aí? Quinta do Morgado. Quinta do Morgado. O Sete está ali, ó, assando uma carninha aqui para nós. Júlia está ali espiando, espiando. Vou beber um vinhozinho aqui. Você deve ficar tonta. Bicho abandonado. Uma delícia. Opa, tem que ter um coraçãozinho aqui. Mas está quente. Assopra. Ele está quente minha boca, não. Então segura e toma esse restinho. Ela está merendando já. Vamos arradar para vocês, viu? O Júlia pedindo. Está quente. Dá para ela não. Vou esfriar. Depois você vem para o lugar aqui para me matar um pouquinho, porque eu estou assando aqui. Ah! Mano, aqui está quente. Quer mais? Não, obrigado. É suco de uva. Não, obrigado. Quer mais agora ou não? Bebi só um golinho mesmo. Mais? Está gostoso. Não, quer não, mas não. Os coraçãozinho está uma delícia também. Mas eu prefiro com linguiça. Eu vou te dar um pouco. E aí, vai terminar logo? Daqui a pouco está pronto. Eu quero saber se você está responsável pelo arroz. O arroz já está pronto? Está quase ali. Ah? Está quase pronto ali. O arroz já está pronto. É. Não, não. Não, não. 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 Obrigado por assistir.